Vem pra escola, pra escola linhando provo, pique, pique se leve Vem pra escola, pra escola linhando provo, pra você aprender futebol E aí, vamos pro Brasil, a vida é mais rica, não pode crer Jogando pras forras, sou 5 e 7, trabalho pro chefe O professor, sou velho, essa hostosa, tá embasada Vem pra escola linhando provo, você é moçada Leva na crise que não me dão, então assédio baseado É baile de favela, vamo quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda, galera Vem pra escola linhando provo, hoje esse ano Hoje tô zinho no chão, que essa área que é a flexão Hoje eu tô zinho no chão, que essa área que é a flexão Vem pra escola linhando provo, joga puxeta Vem pra escola linhando provo, pique, pique se leve Vem pra escola linhando provo, pra você aprender futebol Hoje não tô pra estela assim, vem pra escola linhando provo Pode crer, hoje eu tô pras forras, sou 5 e 7, trabalho pro chefe Era nosso vale essa gostosa, tá embasada Vem pra escola linhando provo, você é moçada Leva na crise que não me dão, então assédio baseado É baile de favela, vamo quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda, galera Vem pra escola linhando provo, hoje esse ano Hoje tô zinho no chão, que essa área que é a flexão Hoje eu tô zinho no chão, que essa área que é a flexão Vem pra escola linhando provo, joga poxeta